E os professores se aglomeram, eles fazem uma fila gigantesca em frente ao sindicato. Na época do Bolsonaro deixou de ser obrigatório, agora no governo do amor ele voltou com força total. Hoje o imposto é obrigatório e para você deixar de pagar, você tem que entrar no site e pedir o cancelamento. Só que o problema é que o site não funciona e a coisa tem que ser feita de forma presencial. Aí os professores que fizeram L tiveram que enfrentar uma fila gigantesca para deixar de contribuir com o governo, o governo do amor. Ah, entendi. De oposição, desculpa e folha, mas não queremos. É dos professores? São professores? Educação? Área da educação? É descontado em todo mês sem a gente ver aqui. A gente não quer que tenha o desconto, eles estão brigando, obrigando. Não queremos. Vergonha! Gigantesca de pessoas aqui na Liberdade hoje, nessa quarta-feira, dia 23 do 10. Eu não faço ideia do que é isso aqui. Só sei que está tendo helicóptero, está tendo um monte de coisa aqui. Eu vou perguntar para alguém. Pessoal, a fila está começando aqui na rua Galvão Bueno, na Liberdade, e vai até a rua Tamandaré. Helicóptero aqui sobrevoando aqui também, a rua Galvão Bueno, aqui na Liberdade. Oposição ao sindicato, olha só isso. Não ligue. Pessoal está chegando aqui para se opor contra o sindicato, olha. Pessoal com cartas de oposição. Cheio de polícia na rua. Olha lá, olha. Até a imprensa da Bandeirantes aqui, pessoal, olha. A imprensa da Bandeirantes. Dilma dá uma entrevista ao site 247. Ela fala, pasmem, viu? Mas ela fala sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E ela tenta explicar o que é a OTAN. A OTAN é para manter a União Soviética fora. Agora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Esta é a, vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Dilma tenta explicar a atual crise na Ucrânia. Eu acho que o golpe na Espanha, na Ucrânia, ele tem a sua origem tanto nessa questão interna, que é uma ruptura, uma grande ruptura institucional na Ucrânia. Uns chamavam de queda de um ditador. E os outros chamavam pelo nome que devia ser chamado, que era golpe de Estado. Então, tem esse componente. Mas tem também o componente da OTAN, se, vamos dizer assim, se dirigindo para a leste. Para arrematar com chave de ouro, ainda tenta explicar o que é a Ucrânia. O que é a Ucrânia? A Ucrânia tem, ela é um produto da dissolução da União Soviética. A Crimeia nunca foi ucraniana. A Crimeia ucraniana é aquela história do Khrushchev, que era ucraniano e deu, no aniversário da Ucrânia, a Crimeia. Era a mesma coisa, então ficava ali. Mas o que ele diz que é? Ele diz o seguinte, que a Ucrânia é um compósito de etnias. No leste, ela é russofila. No leste, é polonesa. E no sul, na beira do Mar Negro, ela é otomana. E após Jojo Toddynho declarar ser de direita, a nova marca a sofrer boicote da direita é a Avon, que dispensou Jojo Toddynho e agora será dispensada pela população, pelo povo de direita. Ah, bom, vocês dispensaram a Jojo Toddynho? Jura? A gente vai dispensar vocês também. Nós que somos de direita, estamos sendo dispensadas juntamente com Jojo Toddynho. Sim, aqueles batonzinhos líquidos, aqueles gloss maravilhosos da Avon. Então, viu? A gente não vai comprar mais não, viu? Pode ficar aí pra vocês. Agora vocês vão ter que segurar o tchan, viu? Vocês estão medindo força com a gente? É? Vamos ver se a mulherada aí, canhotinha, né? Vai comprar os produtos de vocês. Porque os produtos de vocês não é barato não. Há um tempo atrás, há uns 40 anos atrás, eu lembro que custava pouco. Pois é. Pra se permitir de comprar produtos da Avon, tem que trabalhar. Bolsa Família não compra produtos da Avon, não, viu? Então vocês dispensaram, foi? Ah, pois agora vocês vão segurar o tchan, viu? Depois não fala que a gente avisou. Você que é de direita, abre o olho. Se tiver escrito Avon, você tem todo o direito de dispensar o produto. Fui. Lula fala que quem votou nele é só o povo lascado. Será verdade? Eu não acredito que jamais um grande empresário votou em mim. Não acredito mesmo. Trato todos eles com muito respeito, mas com muito respeito e com muito carinho. Mas eu sei que quem vota em mim é o povo lascado desse país. E a teoria da conspiração não para por aí. Dessa vez, o que foi identificado no vídeo foi as duas pálpebras no rosto de Lula. Os dois olhos foram vistos de forma nítida. Então a decisão da Suprema Corte, o que vai acontecer? Se em 45 dias não houver um acordo sobre compensação, o que vai acontecer? Vai acabar a doneração. Que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Então agora, a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado. A doneração. Que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Então agora, a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Em toda uma solução, o Haddad tentou, não aceitaram. Mano, mas é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu... Eu fui!